Estamos iniciando mais um programa aqui, Saúde Master, pela querida TV Master, essa edição eu considero realmente uma edição histórica e os senhores, as senhoras saberão o porquê daqui a instantes, lembrando que todas as redes estão nesse momento à disposição com o intuito salvar vidas através da informação e aí já começam a aparecer o código QR que estão tão habituados, permanecerá durante os dois blocos do programa e para perguntar basta apontar a câmera do seu celular. Está aí o meu Instagram, o endereço do Instagram, estamos indo já para quase 100 mil seguidores com o apoio de todos, sempre muita informação, não há um dia que não haja publicação. Do mesmo modo, o Instagram da TV Master, do Sistema Master de Comunicação que aparece nesse momento, masterizando. É muito fácil também de você encontrar e acompanhar. E atenção, os internautas, o endereço, bem fácil, não precisa nem do www.tvmaster.tv está transmitindo agora ao vivo para todo o planeta e o YouTube que vai preservar o programa para sempre e para sempre na íntegra. É só você acionar, buscar, procurar TV Master Play. Já agradeço a todos que estão trabalhando agora, mas propriamente o Rafael, o Carlos, o Alisson, a produção da Verônica Mourinho. Eu me referi que é um programa histórico e realmente é e será. E vocês vão ver o porquê na imagem que aparecerá. Vamos ver essa imagem e ela retrata esse momento do programa. Já vou começar a explicar e já pode a imagem agradecendo aí. Atenção, observe aí, eu vou ler porque isso é importante, é um recorde pelas minhas pesquisas. Eu gosto de pesquisar na internet desde pequeno. É um recorde mundial. 350 médicos, até aí tudo bem, já é um número bem expressivo, entrevistados presencialmente e ao vivo. Atenção, os internautas, comecem a buscar. Eu garanto que é um recorde mundial. Por que eu me refiro a isto com tanta propriedade? Pelo seguinte aspecto, nós estamos no ar há dois anos e nove meses. Dois anos e nove meses. Ou seja, passamos com o programa por toda uma pandemia nos seus momentos. Mais cruéis, mais críticos, mais agudos. E aí vem um recorde. Presenciais e ao vivo. Tanto hoje, repito, vamos completar 350 médicos ou profissionais da área de saúde que foram entrevistados de forma presencial e ao vivo. E vamos começar a nossa primeira entrevista de hoje. É uma estreia e não podia ser diferente. E eu já vou dizer, eu conheço, eu sei o que eu estou a dizer. É um médico extraordinário. Lembram o que eu costumo falar? Existem, é normal, o que eu vou dizer. Os grandes médicos, os excepcionais, os extraordinários. O médico que está ao meu lado, ele está nessa linha, está nesse topo realmente quando falamos no aparelho digestivo como um todo. É uma estreia, eu já tenho ao meu lado, já quero agradecer o doutor Leandro Nóbrega. Doutor, seja bem-vindo. Finalmente, né doutor, o senhor não para de operar, o senhor está no programa Saúde Master. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui no Saúde Master. E claro, uma data realmente comemorativa, histórica, participar desses 350 médicos e profissionais da área da saúde entrevistados aqui no seu programa. Então, vamos para uma entrevista muito boa, falar vários assuntos relacionados à cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia de vesícula. Estamos aqui para responder as perguntas do público também e todos os questionamentos. O currículo do doutor Leandro é uma coisa impressionante, impressionante. Tanto, senhores e senhoras, agradecendo também a toda a Paraíba ligada agora no canal 520 em HD da Clara, uma audiência extraordinária. E, como eu estava a dizer, o doutor Leandro Nóbrega foi um pouco difícil chegar até ele por um motivo. Ele não para de salvar vidas. Ele vive operando, é Campina Grande, João Pessoa ou outros locais que, porventura, ele venha a ser acionado. E, atenção, estamos no maior São João do mundo. E o doutor é de Campina Grande, não é doutor? O senhor nasceu lá, né? Sim, nasci em Campina Grande, trabalho tanto em Campina Grande como em João Pessoa. Estamos aí na atuação nos hospitais aqui de João Pessoa, Campina, e fazendo esse trabalho. Realmente, é uma luta diária, é uma luta de realmente ajudar as pessoas e vamos conseguindo salvar vidas. O doutor Leandro Nóbrega, ele tem uma função que eu quero citar, é muito estratégica e importante. Ele é coordenador da cirurgia digestiva no Hospital Nossa Senhora das Neves, que agora também pertence a uma das maiores redes de hospitais do Brasil, a Rede Dó. E ele coordena e tem várias funções e habilitações e especializações. Portanto, nós poderíamos aqui passear dentro do tema da cirurgia digestiva como um todo. Agora, vamos focar num tópico que, sinceramente, os números que eu tenho aqui, o que vamos divulgar é uma verdadeira loucura. A gente vai focar na vesícula. Em alguns momentos, a gente não vai precisar só focar. A gente vai ter que tirar a vesícula. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Então, a gente sabe que a doença da vesícula, pedras na vesícula, entre outras doenças que a gente pode identificar na vesícula. Então, é uma coisa muito prevalente na população. É uma das cirurgias mais realizadas pelo médico cirurgião digestivo. Então, hoje, a gente consegue fazer essa cirurgia com um muito bom resultado. Cirurgia feita por vidro laparoscopia, evitando aqueles grandes cortes que fazíamos antigamente. É interessante, assim, o tema, como eu falei, e na minha pesquisa, lógico, eu não me impressiono com pouca coisa, mas eu posso dizer, as cirurgias da vesícula, elas ocorrem ou têm que ocorrer numa imensidão de casos. Doutor, eu fiquei até curioso. Vou perguntar ao senhor. Doutor, se o senhor colocar só um SOS vesícula, já não vai parar mais de fazer tanta cirurgia. Não é, doutor? Porque tem SOS horto, SOS dor e o SOS vesícula, hein, doutor? Realmente, é uma das cirurgias que mais realizamos na cirurgia do aparelho digestivo. Então, toda semana sempre tem pacientes com doenças relacionadas a vesículas, pedras, câncer de vesícula também, que a gente tem que citar, pólipos. Então, é uma doença muito prevalente na nossa população, principalmente nas mulheres. Então, vamos falar dos fatores de risco também mais à frente. Mas sempre tem aparecido esses pacientes com problemas de vesícula para ser resolvido por cirurgia. Nós vamos começar a abordar os tópicos, as que os senhores sabem, eu costumo aqui mostrar, né, há um grau de sinceridade, de verdade muito grande com o público. Quando nós vamos observar dados, dados que estão no âmbito da internet, é lógico, a internet é astronômica e, a meu ver, maravilhosa. Nós encontramos dados bem variados, em qualquer aspecto que venhamos a pesquisar. Só que aqui a gente usa, é o único programa no mundo que usa o BIM, a inteligência artificial. As pessoas ficam muito curiosas, ficam perguntando, mas Fábio, como é que isso se dá antes do programa? Vou dar um exemplo. Se eu quero um dado sobre a vesícula, que é o caso, sobre cirurgia de vesículas no Brasil. Se você pesquisar agora na internet, você vai encontrar percentuais variados. É óbvio, isso é lógico. Quando eu vou, antes do programa, e utilizo a inteligência artificial, que esse é o único programa do mundo, que faz dessa maneira, eu tenho dados praticamente precisos. Vocês notam, é Binho o nome dele, eu dei o nome de Binho. Ele fica piscando, né, os olhinhos aí, sensacional, isso é incrível. Podem chamar as crianças, viu? As crianças adoram o nosso programa. É um programa voltado para a família, voltado para a vida, voltado para a saúde. Bem, dentro desse contexto, com o doutor Leandro Nóbrega, vamos ver o que vai aparecer em primeiro plano para começarmos a nossa conversa. Chegarão perguntas, tiraremos dúvidas e salvaremos vidas. Vamos ver aí o que vai chegar. Diz assim, doutor, o que é a vesícula? Lógico, o doutor vai falar de forma bem sintética, onde ela fica e para que serve. É o início da nossa conversa. E aí, doutor? É, muito bom a gente começar a falar da anatomia, né, onde é que ela fica. Então, é muito importante a gente sinalizar isso aí para o nosso público, nossos pacientes, certo? Então, a vesícula, ela é basicamente um órgão de armazenamento da bile. O fígado vai produzir a bile, ela vai passar pelos canais que conectam o fígado à vesícula, né? E essa bile, ela vai ficar armazenada na vesícula. Então, quando nós alimentamos, as gorduras, o próprio alimento, ele vai chegar no intestino e o organismo vai identificar que ela precisa chegar à bile para fazer a digestão dos alimentos. Então, a vesícula vai se contrair e vai jogar a bile para o intestino para ajudar nessa digestão, certo? Então, ela vai ficar localizada no fígado, abaixo do fígado, do lado direito do abdômen, certo? Então, quando os pacientes, eles sentem a dor abdominal da vesícula, do lado direito, abaixo da costela, certo? Então, isso é importante a gente saber para não confundir outras dores do abdômen. A doença do apêndice, por exemplo, que é mais abaixo, do lado direito também. Então, a vesícula está mais no abdômen superior, do lado direito. Que, às vezes, quando ela estiver com dor, também ela pode dar uma dor debaixo da costela, mas também pode se irradiar para trás, para as costas, né? Porque ela está muito nessa proximidade aqui abaixo do fígado, tá? É muito interessante o que o doutor está a falar, pelo seguinte, as dores da vida são inúmeras, né? E, muitas vezes, quando estamos a sentir uma dor, as pessoas, né, algumas já se tornaram especialistas médicos, né? Sem fazer nenhum curso de medicina, principalmente diante da pandemia. Por isso, a importância de termos profissionais, do calibre do doutor Leandro, aqui, para esclarecer. Doutor, já começam a chegar perguntas, doutor. E essa pergunta aqui está bem dentro das minhas pesquisas usando inteligência artificial. Doutor, quando as pessoas ficam sabendo ou estão pensando que, provavelmente, vem a ser pedras na vesícula, começam a aparecer as soluções caseiras, viu, doutor? É, na internet, é todo tipo de receitas, vamos dizer assim. Eu coletei algumas que vai bater com as perguntas que estão chegando aqui. Doutor, tem umas aqui que eu nunca ouvi falar, por isso que eu acho, às vezes, melhor logo operar, viu, doutor? Porque diz assim, atenção, senhores e senhoras, olha o que eu encontrei. Para tirar as pedras, dissolver as pedras da vesícula e não precisar operar. Pelo amor de Deus, isso é o que está no âmbito da internet. Chá de dente de leão, tintura de alcachofra, óleo de hortelã-pimenta, chá de cardo-mariano, suco de rabanete preto. Vocês estão vendo que é melhor logo operar, doutor, e essas fórmulas milagrosas. E aí, doutor? Eu acho que é bem difícil conseguir essas coisas aí. Doutor, não tem como conseguir. Tem algumas aqui, sendo sincero, eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu acho que até se for na feira de Campina Grande, que eu vou estar lá daqui a pouquinho, eu acho que é difícil encontrar. Não é isso, doutor? Realmente, aí, os artigos científicos não mostraram isso aí para a gente, tá certo? Então, realmente, paciente que tem sintomas na vesícula, tem pedra na vesícula, então não existe nenhuma dessas fórmulas aí para conseguir resolver esse problema, tá? Então, o problema é resolvido por cirurgia, de preferência por vidro-laparoscopia. Quando identificar, quando estiver com essas dores, é bom procurar o especialista, procurar ir lá no consultório e fazer os exames, né? Fazer o exame físico, né? Identificar a história clínica, qual é o sintoma principal que esse paciente está apresentando. E fazer um exame simples, é um exame de ultrassonografia do abdômen, que a gente vai ter um excelente resultado para identificar esses problemas da vesícula. O ultrassom é melhor do que tomografia, é melhor do que ressonância. Então, quando apresentar dores abdominais, do lado direito do abdômen, associado a empachamento, dificuldade para a digestão dos alimentos, então é bom procurar o cirurgião digestivo, o gastroenterologista também, que ele vai encaminhar para realizar esses exames e, possivelmente, se for identificado o problema da vesícula, para fazer a cirurgia. Doutor Leandro, chovendo de perguntas, elogios ao trabalho do senhor, eu vou dar um dado daqui a pouco que os senhores vão se impressionar em relação ao doutor e à equipe no qual ele faz parte. Diz assim, doutor, não quer se identificar aqui, mas, obviamente, eu vou ler. Fiz uma cirurgia de retirada da vesícula com o doutor Leandro. Ele é excepcional, estava constantemente tendo crises e o atendimento com ele se deu de forma rápida. Ele logo me encaminhou para a cirurgia e, no mesmo dia, eu tive alta. Uma recuperação excelente. E ela termina dizendo, não quis se identificar, para mim, o melhor médico. Doutor, parabéns, doutor. Coisa boa, né? Então, muito obrigado pelas palavras para o paciente. Realmente, a cirurgia de vesícula, a gente consegue ter um excelente resultado. O paciente operado, em alguns casos, é claro, a gente consegue dar alta em menos de 24 horas para esse paciente. E ele já vai para casa somente com sintomas leves relacionados à própria cirurgia. São quatro furinhos no abdômen, sintomáticos, dipirona mesmo, até remédios simples. A gente consegue tirar, deixar esse paciente confortável no pós-operatório. Realmente, essa paciente, provavelmente, como ela me procurou rapidamente assim, poderia ter sido uma cirurgia que foi de urgência. Então, a gente procura que esses pacientes, eles consigam chegar no atendimento médico antes que se torne uma urgência médica. A gente sabe que as cirurgias de vesícula, quando elas são em urgência, em vez de a gente conseguir fazer essa cirurgia de forma eletiva e programada, as complicações podem aumentar. Então, a gente sempre orienta aqui, identificou o problema, procure logo o médico para fazer a cirurgia de forma eletiva e não chegue em urgência. A gente sabe que as cirurgias de vesícula, quando se tornam mais complicadas, a vesícula fica inflamada, pode criar pus, ela pode ter necrose da parede da vesícula. Então, aumenta em uma média de cinco vezes mais as complicações relacionadas à cirurgia. Então, uma coisa que a gente tem que frisar bem é que o paciente procure atendimento médico antes de chegar na urgência. Doutor, quanto ao comentário, ela se identificou agora, eu vou dizer, ela disse que é a senhora Jordana. Jordana, eu sei, o senhor já fez mais de oito mil cirurgias. Eu sei que talvez venha a ser difícil, eu não me lembro muito dos nomes. Então, a cirurgia é um paciente pós-operatório de bariátrica, que é muito comum a paciente de pós-operatório de bariátrica, ela ter, desenvolver perda na vesícula. Alguns pacientes, de quatro a seis meses, dependendo de como foi essa perda de peso na cirurgia bariátrica, a própria desidratação, a própria alimentação. Então, pode aparecer realmente pedra na vesícula em pós-operatório de cirurgia bariátrica. Vamos ver o próximo tópico aí na sequência. Nós estamos num programa histórico, completando hoje, no programa Saúde Master, da TV Master, 350 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados presencialmente e ao vivo. Vamos ver o que aparecerá agora na sequência, hoje nessa entrevista inédita, única, exclusiva, sensacional com o doutor aqui, que é um dos grandes especialistas, o doutor Leandro. Pedra na vesícula. Quais os sintomas? Doutor, eu sei que são muitos os sintomas, eu queria que o senhor frisasse, vamos dizer assim, os mais incidentes. Então, assim, falando dos sintomas, eu já tinha falado inicialmente sobre as dores localizadas na parte superior, direita, abaixo da coxela do abdômen. Então, quando o paciente se alimenta, geralmente 20, 30 minutos após a alimentação, ele pode ter dor, que chamamos de cólica biliar. É uma dor pós-alimentar que ela vai ter uma certa limitação na sua duração. Então, o paciente pode apresentar empachamento, barriga inchada, distendida, uma dificuldade na digestão dos alimentos. O paciente tem intolerância a alimentos com gorduras, frituras. Então, esse paciente pode ter, inicialmente, essas dores mais leves. E com o passar das crises, vai chegando a essas que a gente chama de colestite crônica, que é uma coisa mais crônica da vesícula, de muito tempo já de crise. E pode chegar a ter dores mais importantes e chegar a ter a colestite aguda, onde chega a ter, realmente, a crise da vesícula, quando ela está realmente inflamada e pode até estar infectada. E aí pode chegar a ter sintomas como febre, náuseas, vômitos. São sintomas mais importantes, tá? Cardia, sudorese. E a gente não quer que esse paciente, ele chegue nesse nível de dor, nesse nível de infecção. E pode até, realmente, chegar a ter outras doenças relacionadas às pedras na vesícula. Tem paciente que pode até chegar, por ter pedra na vesícula, infecção muito pesada, e chegar até aí para, realmente, ir para a UTI, para fazer esses cuidados, né? De pré-operatório e pós-operatório também. Nós vamos, agora, falar de um novo patrocinador aqui na sequência do Saúde Master. Nós criamos um grau de excelência tão grande que é refletida, também, nos nossos patrocinadores. E esse que eu vou anunciar é um novo patrocinador. É a primeira vez. É a clínica do doutor Adilson Júnior. Agora, atenção. O doutor Adilson Júnior simplesmente é odontólogo, cirurgião geral e otorrinolaringologista. Já está aí a logo do doutor aparecendo, em primeira mão, em primeiro plano, no programa Saúde Master. Doutor Adilson Júnior, aí cita que ele é um grande especialista no que chamamos harmonização facial e também nas situações ligadas com a rinoplastia. Atenção, eu queria o pensamento dos senhores e das senhoras em relação ao doutor Adilson Júnior. Ele agrega situações de especialidade. Está ele aparecendo aí no momento. Ele é uma empresa também certificada no projeto Nós Salvamos Vidas. Vou repetir. Odontólogo, cirurgião geral e otorrinolaringologista. Portanto, ele une tudo e a partir daí ocorrem maravilhas no âmbito clínico e também, logicamente, no cirúrgico. Estão aparecendo imagens, lógico, imagens legalizadas, patenteadas, em relação à atuação, a procedimentos diversos que você encontrará na clínica do doutor Adilson Júnior. Portanto, um novo patrocinador, já agradecendo. Está aí o extraordinário doutor. E vocês, nessa tela, têm o endereço do doutor e também o telefone direto do WhatsApp, que é o 99156-8772. E atenção, é bem fácil. Todo mundo já está fazendo agora. Para buscar saber mais informações, ele tem uma interação muito interessante com todo o seu público, os seus pacientes, basta ir no Instagram do doutor. Você procura lá, adilsonjr.med, adilsonjr.med, e você entrará agora no Instagram do excepcional, doutor Adilson Júnior. Na sequência, vamos falar de outro médico, esse é lá do Recife. É meu amigo, o grande, o excepcional. Está na linha também hoje do entrevistado, que é o doutor Maxwell Stanford, um paraibano. Nasceu em Campina Grande, eu acho que foi na maternidade municipal. E está voltado para o mundo nas cirurgias, que ele tem uma grande habilidade, por exemplo, também na cirurgia robótica. Vão aparecer imagens agora do doutor Maxwell. Para encontrar o doutor Maxwell, basta ir agora na internet, Maxwell Stanford, você encontrará o Instagram, o site. Ultimamente, ele comprou até robô. Está atendendo também, junto com ele, lá no Recife. Mais precisamente, na clínica dele, dentro do Hospital Português do Recife. Portanto, o Recife, através do doutor Maxwell, também anuncia aqui no programa Saúde Master. Vamos continuar com a nossa interação aqui maravilhosa, uma entrevista inédita hoje com o doutor Leandro Nóbrega, um grande especialista na área, no sistema digestivo como um todo. Doutor, estão chegando muitos elogios, perguntas. Eu vou citar aqui, porque é uma amiga também do senhor, a nutricionista, a doutora Roberta, é da equipe, né, doutor? Roberta, Roberta Gouveia da equipe. Roberta Gouveia, né, ela pergunta aqui, quais os riscos, né, da pancreatite, né, quais os riscos? Ela está perguntando e está também elogiando a entrevista, elogiando o programa. Ela até cita aqui, eu vou falar, parabéns, Fábio, por um programa tão sério. O programa que, pela primeira vez, eu posso dizer, na TV brasileira trata 100% de saúde. E aí, doutor? É, é isso aí. Então, os pacientes que têm pedras na vesícula, eles, principalmente os microcálculos, eles podem migrar pelos canais da bilha e chegar até próximo ao pâncreas. Então, isso aí, pacientes que têm microcálculos, já são fatores de risco para ter a pancreatite. Então, a gente sabe que a pancreatite pode ser uma doença muito grave e levar o paciente a ter cichos no pâncreas, infecção muito grave, até perder parte do pâncreas por pedras, né, que estavam na vesícula e migrou para o canal do pâncreas. Então, pacientes que têm microcálculos, a principal, uma das principais complicações relacionadas a essa doença é a pancreatite, que pode ser de leve ou pode ser também muito grave. Inclusive, pacientes recentemente, né, e a gente fez essa assistência, né, passou muito tempo internado na UTI até a gente conseguir fazer esse tratamento final para conseguir dar essa alta para casa. Daqui a pouco, daqui a pouco, mas eu posso dizer, já com toda exatidão, as crianças podem ficar na sala, eu vou mostrar uma imagem que nunca foi mostrada na TV do mundo, é daqui a pouquinho. Eu sei que os animais, né, com os blocos que temos, PET, eles assistem também o Saúde Master, né, quando vai chegando o horário, eles já acordam muitas vezes, né, ali o pai, a mãe dele, e a partir daí é todo mundo na sala, às vezes já se juntam ou se unem na sala, né. Papagaio, que já tivemos entrevista aqui utilizando papagaio, gavião, cobra, tem muitas cobras que estão também assistindo, nesse momento, o programa Saúde Master. Vamos ver a próxima tela que vai aparecer na interação única, ineta hoje, com o doutor Leandro Nóbrega, um grande cirurgião, um cirurgião espetacular do aparelho digestivo. Hoje, a gente está tratando mais propriamente da vesícula. Vamos ver o que aparecerá. Quem está em risco, realmente, doutor, de formar as famosas e dolorosas pedras na vesícula? E aí, doutor? Existem na população aqueles fatores de risco para ter essas pedras na vesícula. Então, um fator importante é o apartor hormonal nas mulheres. Mulheres que já tiveram filhos, elas têm mais chance de ter pedra na vesícula. Só em relação aos homens também, as mulheres têm mais chance de formar essas pedras na vesícula. Os pacientes obesos também têm mais chance de formar essas pedras. E também, muito importante citar, é a parte genética. Então, familiares que já tiveram pedras na vesícula, se você tem algum pai ou mãe, tio, que teve pedra na vesícula, então, você tem uma chance maior também de ter essas pedras. Como a gente citou também, pacientes operados do estômago, parte da cirurgia bariátrica, relacionada a essas perdas de peso também. E também a gente pode citar algumas doenças hematológicas, que também podem ser formadoras de cálculos na vesícula. Eu quero citar e aproveitar até para agradecer. Eu sempre julgo e sempre irei dizer isso. Tudo acontece aqui no programa Saúde Mastro por uma motivação divina. Isso eu não tenho dúvida alguma. E eu fiquei sabendo, de uma forma muito interessante, quase que agora, nos bastidores, muitos sabem que eu fiz uma cirurgia bariátrica há cerca de quatro anos. Mais propriamente, com o grande, o famoso, o espetacular, o extraordinário. Um abraço para ele. Não sei se ele está em Campina agora, nos vendo. Se não, vai ver depois. o doutor Eduardo Pachur. E quando eu fiz a cirurgia, foi lá na Clínica Santa Clara, em Campina Grande. E eu fiquei sabendo que nessa cirurgia, o doutor Leandro, que está a meu lado, também atuou. Portanto, o doutor Leandro também me operou. Doutor, muito obrigado. Eu nem sabia que o senhor estava lá, mas chega o momento para tudo. Vamos fazendo os seus tratamentos, da sua família também, que precisar, a gente vai ajudando. Realmente, a gente tem uma parceria muito forte, eu e Eduardo Pachur, desde, acho que mais de sete anos já, a gente está operando junto. E também vamos seguindo aí no tratamento cirúrgico da obesidade. Então, ainda bem que você está bem, com um bom resultado. E vamos seguindo aí também com esses tratamentos de todas as doenças do aparelho digestivo, incluindo as bariátricas também. Eu acho que o senhor não deve lembrar, quatro anos, eu cheguei lá com 116 quilos. Acho que quando o senhor entrou na sala, eu já estava lá, com a barriga para cima, prontinho para a cirurgia, que foi um sucesso. Não é isso, doutor? É, sucesso. Então, realmente é isso. Os pacientes chegam, já chegam no consultório, magros, tudo, a gente vai olhar, tem que olhar bem nos olhos, para conseguir identificar quem foi aquele paciente. Porque chega para a gente bem obeso, e depois vai tendo um bom resultado, vai chegando bem magrinho aí, com saúde, qualidade de vida é o que importa. E atenção, eu falei, e vou mostrar agora, até o doutor vai se surpreender, talvez, uma imagem que nunca foi mostrada na TV brasileira, do mundo até. e será agora na próxima tela. Atenção aí, vamos ver aí se tudo vai dar certo. O Carlos, já agradecendo, já pode colocar o próximo tópico aí, na sequência, dessa interação. Atenção, doutor, eu não sei se o doutor está percebendo, vou ter que dizer, eu vou fazer primeiro a colocação. porque tem que retirar a vesícula toda. E aí vem para a imagem, pela primeira vez no mundo mostrada. Podem começar a replicar. Doutor, essa vesícula foi o senhor que tirou. Foi o senhor. O senhor lembra dela, doutor? É uma das várias da semana. Uma das várias. Atenção, eu falei, estou provando. Essa vesícula retirada foi do meu irmão, Cid César. Olha aí. Cid César, essa é a vesícula dele, doutor. Essa foto é real, viu? A cores real é a vesícula do meu irmão há cerca de 15 dias, já agradecendo a todos, ele está muito bem. Foi lá no hospital Nossa Senhora das Neves e essa é a foto real da vesícula. Doutor, eu acho que a coisa estava feia. E aí, doutor? Realmente, ele teve, provavelmente, ele teve muita crise. Teve crise subsequentes e ele só identificou depois. E aí, na cirurgia dele, eu me lembro que a parede bastante espessada era uma vesícula que já estava bem doente, que ela não tinha mais função. Então, quando a gente identifica pedras na vesícula, a gente sabe que o problema é a própria vesícula que fez essa formação desses cálculos. Então, não existe, pronto, na cirurgia da urologia, por exemplo, a gente vai tirar as pedrinhas que tiver no rim, a pedrinha que tiver na bexiga, no canal, no ureté. Então, não existe de retirar somente a pedra na cirurgia da vesícula. A gente tem que tirar realmente toda a vesícula juntamente com as pedras. que é a melhor conduta, é a melhor forma de fazer esse tratamento. Doutor, interessante. Eu queria que ficasse essa imagem. Realmente, a gente recebe, o paciente recebe, eu acho que isso fica até uma marca para a pessoa. Ele não recebe a vesícula, mas ele recebe as pedrinhas, né, doutor? As pedras. Aí eu fiquei pensando, quando eu vi as pedras do meu irmão, num potinho, né, doutor? Quando eu vi as pedras do meu irmão, eu estou aqui fazendo um cálculo, depois eu vou perguntar aqui ao robô de inteligência artificial, doutor, se juntar na história do senhor, todas as pedras na vesícula que o senhor já tirou, dá para fazer uma casa muito bonita num condomínio fechado e de luxo. E aí, doutor? É, bem amarelinha, né? Porque geralmente as pedras são amarelas, né? São amarelas, né? De colesterol. Algumas outras doenças relacionadas à hematologia também que fazem as pedrinhas mais escuras, mais pedras, mais pretinhas, certo? Mas, assim, são realmente muitas pedras, né? Eu até vi na internet um tempo desse. Tem alguns recordes mundiais, né? É, que até contou 275 pedras, né? Pedras. Aí o paciente chega e pergunta, doutor, eu tinha quantas pedras? Rapaz, tinha muitas. Era muita pedra. Eu não contei porque eu ia gastar muito tempo contando. Mas eu coloquei algumas no potinho para você. Então, realmente, a gente entrega só para o paciente ver qual a doença que ele estava passando e a vesícula já vai direto para o laboratório para fazer o estudo anatopatológico e sempre a gente faz essa biópsia da vesícula. Da vesícula. Eu quero fazer até um alerta ainda nessa situação em relação aí a meu irmão, graças a Deus, o Cid César. Está super bem. Eu quero agradecer aqui novamente ao doutor. Mas, assim, um fato que ocorreu, que deve ocorrer com muitas pessoas e o doutor vai falar, é aquela coisa, começa a dor, aí vai tomando os remédios e vai mascarando, vai mascarando, e aí vai tomando o remédio e vem vários fatores e consulta a internet e toma aquele chá. Quando vê, já pode ir para um estado ou chegar num estado até gravíssimo, não é isso, doutor? É, realmente, pacientes, eles confundem os sintomas, às vezes, acham que é uma gastrite, vai tomar algum medicamento, toma um dipirona, vai tomar aqueles sais de fruta para ver se melhorar a digestão e não procura realmente ir para o consultório para fazer o diagnóstico. E aí vai passando, a gente vai conseguindo, vai chegando nos estágios de colestitites avançadas e também até as doenças de pancreatite também. Então, são vários problemas que podem chegar, esse paciente pode ter relacionado a essas pedras. A colestitite aguda, que é a inflamação da própria vesícula, a pancreatite aguda, a inflamação do pâncreas, as colangites, que são as inflamações relacionadas aos canais da bile. O paciente, quando essa pedra migra para o canal da bile, vai dar uma doença que se chama coledocolitíase, que é o entupimento do canal da bile, que vai dificultar o esvaziamento da bile para o intestino. Então, o paciente, ele vai ter aquele amarelão, que a gente chama. O olho vai ficar muito amarelo, a urina vai ficar preta, o cocô vai ficar branco. Então, assim, tem muita coisa que envolve essas pedras, essas complicações relacionadas à pedra da vesícula. Doutor, estão aqui falando, e dá para observar que o senhor é bastante novo, muito experiente. Realmente, doutor, são tantos os elogios aqui. Lógico, eu vou depois compartilhar com o senhor, vou mandar, são muitas as perguntas, as pessoas aqui refletindo e já falando, mas, Fábio, a gente quase que não observou e o tempo passou. 350 médicos entrevistados em dois anos e nove meses. Todas as entrevistas presenciais e ao vivo é um recorde mundial. e as pessoas estão falando também, eu voltei como padrão aqui o álcool, a covid em alguns casos retornando, graças a Deus, para quem está vacinado com a cartela de vacinação completa, as doses de reforço, os sintomas têm sido leves e assim serão. tanto, quem não se vacinou corra para se vacinar e vale aquela máxima. Se você está num ambiente que vai ter muita aglomeração, as máscaras ainda são a melhor solução. Eu não vou aqui, nunca fiz isso de estar causando pânico, isso não é necessário, nós temos a vacina, as pessoas estão bem informadas, tem o Saúde Máster aqui, para salvar vidas, mas, por exemplo, eu fiquei sabendo de pessoas próximas já nessas duas semanas passadas, já umas cinco, seis pessoas vacinadas, graças a Deus, sintomas leves e que estão ou estiveram agora ultimamente com a COVID. Mas é isso, é seguir as regras que, com certeza, iremos, como já estamos, a conviver em paz com essa doença e um dia, quem sabe, ela vai embora para sempre ou então a gente fica tomando a vacina aí de cinco, cinco meses, não tem problema algum, eu já estou com os braços prontos. Vamos ver o próximo tópico na nossa interação maravilhosa no programa de hoje, Saúde Máster, ao vivo aqui, canal quinhentos e vinte, da Claro, associado à NET, transmitindo agora, o YouTube em tvmasterplay e a internet no endereço tvmaster.tv. Vamos ver o que chegou aí para analisarmos aqui com o doutor e tirarmos mais dúvidas. Como ficam os cortes? Doutor, é lógico, as pessoas, o senhor acabou de ressaltar que é mais incidente nas mulheres, né? Quando a gente fala em cortes, as pessoas se preocupam, isso é natural, sabemos que a medicina evoluiu, está evoluindo, irá evoluir cada vez mais e o que o senhor tem a dizer quanto aos cortes ligados com a cirurgia da vesícula. E aí, doutor? É muito importante a pergunta, a gente explicar para os pacientes como é que vão ser esses cortes, né? Também, como é que vai ser o pós-operatório, se vai ter um corte muito grande, se vai ser pequeno, se vai ter dor ou não. Então, antigamente, a cirurgia da vesícula era realizada de forma que a gente chama convencional, aberta. Então, essa cirurgia era um corte grande aqui do lado direito do abdômen, 10, 15 centímetros, para fazer o acesso à vesícula, à cavidade abdominal, que chamamos, e retirar essa vesícula juntamente com a doença que ela tiver, as pedras ou pólipos ou até mesmo o câncer da vesícula. Então, hoje, com o avanço da medicina, o avanço dos aparelhos que usamos de videolaparoscopia, nós conseguimos fazer essa cirurgia por videolaparoscopia, que são quatro furinhos no abdômen, um no umbigo, outro mais aqui em cima, perto do, que chamamos apêntico-tifoide, e outros dois na lateral do abdômen. Então, são furinhos de 5 e 10 milímetros. E conseguimos usar aparelhos especiais, uma ótica que vamos atravessar o umbigo até chegar dentro do abdômen e ver tudo numa tela em alta definição de imagem. A gente consegue ter uma cirurgia rápida, uma cirurgia com excelente resultado, um baixo índice de complicação. E também melhorar o pós-operatório desse paciente. A gente vai conseguir que ele tenha menos dor pós-operatória, menos risco de ter uma hérnia no abdômen e também menos sangramento e menos infecção das feridas. Então, esse avanço foi muito importante para realizar todas as cirurgias, não só de vesícula, mas também como apêndice, cirurgia bariátrica, pacientes que sofrem de problema de refluxo, que tem hérnia de hiato, aquele refluxo importante que a gente identifica na endoscopia. Então, são cirurgias do aparelho digestivo e são muito bem realizadas por vidro da laparoscopia, dando um excelente resultado para esse paciente e faça o que ele vá fazer suas atividades normais, mais rápido, precisa ficar menos tempo afastado do trabalho. doutor 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 Leandro 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 uma repercussão impressionante. Eu estou aqui, vamos dizer, num painel de controle para que os senhores e as senhoras entendam. Chegam perguntas nesse momento pelo WhatsApp no número que fica aí 981-92-5555 pelo código QR bastando apontar a câmera do seu celular pelo endereço tvmaster.tv pelo Instagram masterizando e pelo YouTube em TV Masterplay. É uma chuva, é uma loucura. Eu vou, selecionei um aqui que veio pelo YouTube, é da Érica Nóbrega. Eu achei sensacional. Parabéns já de antemão, viu Érica? Ela diz que foi detectada pedra na vesícula, mas tem que fazer uma bariátrica. E o que fazer? Tira primeiro as pedras, a vesícula, ou faz primeiro a bariátrica, ou faz tudo de uma vez. E aí, doutor? Uma excelente pergunta de Érica. E aí, a gente vai ter que avaliar cada caso individualmente cada paciente. Então, se esse paciente chegou no consultório para fazer a cirurgia de vesícula, a gente identificou, conversou sobre cirurgia bariátrica, avaliou o IMC, viu realmente a indicação da cirurgia, então a gente vai avaliar como é que está o sintoma desse paciente. Se ele estiver muito incomodado da parte da vesícula, sintoma, empachamento, aquele paciente que realmente ele precisa ter uma pressa a mais para realizar essa cirurgia de vesícula, muita gente realmente pode indicar essa cirurgia de vesícula antes da bariátrica, mas é claro, avaliando como é que está a parte da obesidade dele. Se for um paciente que for muito obeso, IMC muito elevado, 50, 60, que a gente vai ter uma dificuldade técnica por gordura no fígado, a esteatose. A esteatose, a gente sabe que com a perda de peso, a gente consegue diminuir. Então, se a vesícula está abaixo do fígado, esse paciente conseguindo perder peso vai ser uma cirurgia de vesícula mais fácil. Então, tem todo um cenário para ser avaliado. Então, quando foi ontem, ontem mesmo a gente realizou uma cirurgia bariátrica, a gente conseguiu realizar a cirurgia de vesícula ao mesmo tempo. E foi uma cirurgia muito tranquila. Então, no momento cirúrgico, a gente discute entre os cirurgiões que tiver ali na cirurgia, o anestesista vai ser muito importante também para sinalizar para a gente como é que está a respiração, a frequência cardíaca. A gente vai avaliar durante o procedimento da bariátrica se está tudo bem e se a gente pode prosseguir para mais aí 20, 30 minutos de cirurgia que não vá prejudicar o paciente. Então, na maioria das vezes, o paciente ele chega obeso com o pé da na vesícula. Então, a gente vai dar seguimento aí ao pré-operatório da cirurgia bariátrica e conversar com o paciente que, se for possível, no mesmo procedimento a gente vai fazer essa cirurgia de vesícula. Se não for adequado no momento, definido ali pela equipe médica, o anestesista dando a informação importante como é que está a respiração desse paciente, porque é uma anestesia que toda cirurgia por vídeo é anestesia geral, então a gente vai discutir lá no momento se a gente vai conseguir realizar a cirurgia de vesícula. É claro, fazendo tudo para o bem do paciente, para o bem da saúde dele, que ele não tenha nenhuma intercorrência ou a gente está fazendo uma cirurgia a mais durante a bariátrica. Tudo vai ser muito bem alinhado com toda a equipe e conversado antes com o paciente para ele ter a ciência de que pode ser que seja realizada ou não essa cirurgia. Eu tenho um grupo aqui do WhatsApp que ele é interligado com os hospitais de trauma, ou seja, tudo que é acidente em tempo real, os boletins vão chegando. Também das pessoas que recebem alta e é uma coisa incrível, eu já falei algumas vezes e vou repetir e alertar. As quedas tomaram uma proporção imensa. elas são hoje maiores do que os acidentes de motocicleta. Aí vocês estão pensando mas Fábio, por que você está falando isso? É porque eu quero falar de um dos nossos anunciantes que é a SOS Orto Memorial. Vai aparecer aí na sequência é um dos nossos patrocinadores de excelência e tem uma equipe médica extraordinária para cuidar da parte clínica ou cirúrgica nas questões de ortopedia e traumatologia. E atenção, vai aparecer aí a equipe médica que eu vou fazer questão de citar. Doutor Tiago Martins aparece agora. Vamos ver na sequência. Doutor Everton Davi seguindo Doutor Gualber Melo é uma grande equipe próximo Doutor Tibiri Sá de Medeiros aí o Doutor Milton Barbosa e por fim o grande o magnífico Doutor Douglas Teixeira ou seja eles compõem uma equipe de excelência da SOS Orto Memorial que fica dentro a clínica fica dentro do Hospital Memorial São Francisco. Portanto, se você pensar em qualquer questão ligada não importa se a ação será clínica ou cirúrgica com equipe de excelência você já pensa imediatamente na SOS Orto Memorial. Basta colocar agora no seu navegador sosorto.com.br que você lá vai encontrar todas as informações e detalhes 24 horas e vamos falar do São Brás o São Brás é sensacional e é um dos nossos patrocinadores aqui do programa Saúde Master é como eu digo patrocinadores de excelência o São Brás tem mais de 70 anos tem mais de 200 produtos de extrema qualidade geralmente a gente enfoca o café o tradicional o premiado o famoso café São Brás que cai bem em qualquer momento ou em qualquer situação vocês estão vendo aí imagens de momentos situações com o café São Brás e na sequência eu fiz questão de colocar uma última foto e vou fazer uma referência porque essa semana foi uma semana de muita saudade eu posso dizer a gente remete a essa lembrança creio que vai aparecer agora a imagem isso foi o meu encontro está a data aí enquanto que eu caracterizo histórico eu aprendi muito nós conversamos cerca de uma hora nesse dia está a data aí 21 de agosto de 2019 com o doutor José Carlos da Silva Júnior que se vivo essa semana faria 96 anos tanto realmente uma figura extraordinária uma história assim que tem que ficar para a eternidade eu tenho certeza que ficará em um exemplo de vida para todos que puderam conhecer um pouquinho basta um pouquinho da história do doutor José Carlos da Silva Júnior para saber de um exemplo de um grande homem de um grande líder de um grande trabalhador com amor extremo extremo pela nossa Paraíba e por não dizer também pela maravilhosa cidade de Campina Grande portanto doutor José Carlos muito obrigado muito obrigado foi uma hora de conversa inclusive coloquei trecho dessa conversa nessa semana no meu instagram Fábio César oficial querendo pode olhar lá eu coloquei trecho mas a gente aprende muito sempre com o doutor José Carlos da Silva Júnior muito obrigado daqui a pouquinho nós vamos ter o segundo bloco do programa Saúde Márcio nós estamos no primeiro bloco aqui ao vivo com o doutor Leandro Nóbrega dando uma entrevista excepcional e no segundo bloco quando estamos a completar 350 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados vai acontecer outra coisa inédita aqui exclusiva porque hoje hoje a gente não vai completar só 350 vamos completar 351 entrevistados porque daqui a pouquinho nós vamos ter duas profissionais aqui a nutricionista espetacular eu conheço muito o trabalho dela a doutora Karine Fernandes e a personal trainer Débora Fernanda elas se uniram já eram amigas se uniram em um propósito maior que elas vão falar em salvar vidas literalmente a partir do momento que ocorrerá uma união entre vamos dizer assim os exercícios físicos e as dietas a alimentação saudável e por aí vai tanto a entrevista daqui a pouquinho no segundo bloco ao vivo é imperdível estamos batendo outro recorde não é mais 350 351 e nessa fase da pandemia já todo mundo vacinado será a primeira vez que vamos ter novamente duas pessoas dois profissionais duas profissionais em um mesmo bloco sensacional o programa ficando para a história já podem começar a compartilhar vamos ver o próximo tópico estamos quase no final apenas do primeiro bloco aqui com o doutor Leandro Nóbrega vamos ver o que aparecerá aí para o doutor poder argumentar um médico espetacular de uma experiência ímpar diz assim está dentro do tema inclusive do segundo bloco daqui a pouquinho alimentação e cuidados após a retirada das pedras doutor isso aí se pergunta muito a gente sabe que a alimentação hoje o Brasil foi o país percentualmente que mais ganhou peso com a pandemia alguns falam em 6 quilos outros em 7 por aí vai mas é muito peso e a partir daí quais os cuidados porque tudo está ligado também com a mente e aí doutor realmente a gente tem que ter alguns cuidados pós-operatórios em relação à cirurgia da retirada da vesícula então geralmente entre 3 e 4 semanas os pacientes eles já estão em fase de já adaptação dessa retirada da vesícula como a gente falou no começo a vesícula vai servir para armazenar a bile então agora sem a vesícula o fígado vai produzir a bile e vai cair diretamente no intestino então aquela mensagem que o organismo manda para a cirurgia para a vesícula para fazer a contração e ajudar na digestão não vai ter mais então a bile vai cair diretamente no intestino para fazer essa digestão dos alimentos então o organismo ele vai se adaptando a isso então alguns estudos mostram que de 3 a 4 semanas os pacientes eles já estão já vão ser adaptados a ter a bile 24 horas já no intestino tá bom então no começo do pós-operatório a gente orienta que nessa média de 30 dias os pacientes eles evitem as gorduras as frituras chocolate manteiga alguns alimentos que contenham essas gorduras frituras para evitar que tenha algum quadro de diarreia inchar o abdômen tá então realmente depois desse tempo o paciente ele vai ter uma vida normal é muito raro que os pacientes eles tenham diarreia crônica relacionada à cirurgia da vesícula e caso isso aconteça vai ser identificado alguns alimentos que os pacientes eles vão identificar com o tempo e se preciso tem alguns medicamentos que podem ajudar nessa parte então no começo nos primeiros 30 dias evitar alimentos mais pesados mais gordurosos depois vai seguir uma vida normal é bem interessante essa ressalva ou seja esses cuidados que o doutor Leandro Nóbrega nos passa nesse momento e doutor nós estamos encerrando o primeiro bloco apenas do programa saúde mas doutor eu tenho assim eu poderia passar um bom tempo aqui só agradecendo ao senhor primeiro pelas inúmeras vidas que o senhor salva a cada momento é incrível o doutor chega aqui para os estúdios como foi o caso estamos ao vivo mas o doutor há momentos agora anteriores já estava salvando vida fazendo cirurgias e por aí vai e eu quero agradecer muito mais uma vez pela cirurgia no caso em relação a meu irmão ao Cid César ele estava com bastante medo eu acompanhei ele no hospital até o momento lá onde vai entrar para o centro cirúrgico e na mesma hora me deparei com o doutor que está agora ao meu lado e o doutor disse fique tranquilo e a partir daí temos muito Deus no coração e aqui só agradecimento doutor parece que ele estava com um pouco de medo não estava doutor realmente ele foi no consultório bem ansioso mas a gente tenta passar essa segurança mostrar que a cirurgia evoluiu muito dizer para a senhora provavelmente você vai para casa amanhã é tudo certo vai acordar bem então realmente vem dando tudo certo graças a Deus e a gente está com excelentes resultados doutor eu quero reservar esse momento final do primeiro bloco daqui a pouquinho teremos o segundo bloco ao vivo aqui do programa Saúde Márcia para as palavras do senhor serão palavras de esperança eu sei que muitas pessoas estão ansiosas devido a alguns casos ou muitos casos da covid e aí retornando mas sempre costumo ressaltar as pessoas que estão vacinadas graças a Deus é a maioria da população mas algumas pessoas relaxam algumas pessoas tem ideologias outras aí que podem complicar mas eu sei que o senhor vai traduzir essa segurança para todas doutor muito obrigado as palavras finais o senhor pode ficar muito à vontade se quiser informar o instagram os locais onde podem encontrar o senhor e doutor fizemos uma entrevista sensacional doutor tá todo mundo aqui sensacional é incrível eu vou citar aqui é um cirurgião dentista é o doutor Fernando Torres tá assistindo aqui ele diz minha esposa fez a cirurgia da vesícula na quinta-feira pra os senhores terem uma ideia foi excelente as dicas sobre alimentação nos primeiros dias ela veio de casa ontem foi ficou um dia só internado no hospital da Unimed doutor é incrível aqui se eu for ler aqui iríamos precisar sem exagero de pelo menos um bloco nos elogios nas pessoas falando constatando e agradecendo como eu estou fazendo agora ao doutor Leandro Nogue muito obrigado as suas palavras finais doutor muito obrigado a todos aqui da TV Master do programa Saúde Master obrigado Fábio então a gente agradece também até a confiança do nosso trabalho seu irmão você na sua cirurgia bariátrica então o que a gente fala é isso tem que os pacientes quando tiver algum sintoma procurar ajuda médica cuidados com as informações que podem não ser tão verdadeiras no tratamento das doenças cuidado somente com procurar o consultório fazer os exames fazer os acompanhamentos confiar em Deus que aquele procedimento vai dar tudo certo então é isso sobre os contatos tem no Instagram tem até no seu Instagram também que você me marcou verdade verdade dr leandro nobrega atendo tanto em campina como em João Pessoa e lá no Instagram tem todos os contatos os consultórios tem um consultório na senhora das neves consultório na clínica da torre no Bessa tem um consultório da um convida tem em campina grande também no consultório na clínica São Camilo então estou estou à disposição aí para ajudar e que Deus nos dê força para seguir esse caminho conseguindo salvar cada vez mais vidas muito obrigado doutor leandro nobrega eu acho que mais tarde à noite eu acho que eu vou me encontrar com o senhor lá no parque do povo em Campina Grande o senhor tem um tempinho ainda para ir no parque do povo doutor e aí eu ainda não fui mas vamos programar aí uma vamos programar se as vesículas deixarem né doutor é isso aí então vamos eu tenho o São João para curtir né vai hoje para lá vou vou daqui a pouco estarei lá se Deus quiser né ficar com o papai que foi o criador do maior São João do mundo Heraldo César deve estar nos vendo e muito obrigado doutor muito obrigado também nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial dos nossos patrocinadores de excelência e daqui a pouquinho o segundo bloco ineto exclusivo pela primeira vez no mundo duas profissionais juntas vão lançar aqui um programa ligado com a alimentação e os treinamentos não saiam daí que não saiam daí